Para triturar galhos e outros resíduos orgânicos, conte com TR-500, o triturador versátil da Trav. Tchê, eu sou o Ezequiel Matos, promotor técnico da Trav e te convido para mais um IDT. O TR-500 é a solução ideal para triturar as podas do dia a dia. Com ele é possível reduzir o volume de galhos e resíduos, o que facilita o transporte e também a compostagem. Produza seu próprio composto orgânico e melhore a qualidade dos seus alimentos. Economize tempo e esforço. Ele faz o trabalho de forma rápida e prática e com isso você ainda contribui para a sustentabilidade ambiental. O composto orgânico produzido pode substituir o uso de fertilizantes químicos. Assim, diminui o impacto ambiental e gera alimentos mais saudáveis. Possui quatro rodas e um cabo para manobras que facilitam o deslocamento. O TR-500 conta com dois funis de alimentação. O lateral é articulável e pode ser recolhido junto à máquina. E o superior é feito para suportar as misturações maiores. A bica de saída superior pode ser direcionada para uma carreta, cesto ou tambor. Já a inferior, utilizada para depositar matéria orgânica diretamente no solo. Trazendo maior comodidade ao operador. Também é possível regular o tamanho do material triturado. Isso é feito através destas hastes que se encontram antes da saída da matéria triturada. Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo, garantindo maior durabilidade. Como dito antes, existem dois funis de alimentação. No funil lateral, ele tritura materiais não fibrosos, como os tacas e galhos até 10 cm de diâmetro. Já o funil superior tritura arbustos, aparas, folhas e restos de vegetais. O TR-500 está disponível nas versões a gasolina, elétrica, sem motor e com acoplamento para trator. No modelo a gasolina, ele possui um motor 4 tempos, tendo reservatórios separados para gasolina e óleo. Com potência de 15 ou 17 HP, produz uma média de 3 a 5 m³ hora, tendo uma capacidade de 6,5 litros de gasolina no tanque e 1,100 litro de óleo no cárter. Na potência de 17 HP, ele conta com partida elétrica. Este sistema permite ao operador, com um simples girar de chave, ligar o seu TR-500. Possui um conjunto de corte com duas facas e 34 martelos, responsáveis por triturar o material. Agora um aviso importante. Para manusear este produto, é necessária a utilização dos seguintes equipamentos de proteção individual. Óculos Luvas Protetor auricular Bota o calçado fechado Ao manusear o seu TR-500 Trap, fique atento e siga as seguintes instruções. Trabalhe com o triturador em uma superfície plana para garantir maior eficiência durante a operação. Quando o material orgânico for muito úmido, utilize a saída inferior da máquina. Recomendamos que as aparas de árvores sejam introduzidas pelo caule. Para obter o melhor resultado na compostagem, procure mesclar o tipo de material triturado.